O Orangotango vive na selva pantanosa, das ilhas do Malaia, Borneo e Sumatra. Uma curiosidade pessoal, que o nome do Orangotango em Malaio significa homem da floresta. Legal, né? Sua pelagem vermelha dá um aspecto característico ao Orangotango. Ele é muito ágil para se deslocar de galho em galho, mas para se locomover no chão ele é muito ruim. Isso porque ele caminha muito mal, porque suas pernas são arqueadas, curtas e ele não tem calcanhar. Ele é um verdadeiro atrapalhão andando. O Orangotango é vegetariano e sua fruta preferida é o Luturian, que é uma fruta grande e verde e com cheiro muito ruim. Para dormir, o Orangotango constrói uma plataforma de galhos e folhas nas árvores e passa a noite ali. A fêmea do Orangotango dá a luz a um único filhote e esse filhote fica junto de sua mãe até completar 5 anos. Depois disso, vivem em pequenos grupos até atingirem a maturidade. E isso ocorre entre 7 e 10 anos. Na idade adulta, o Orangotango se torna um animal solitário, mas às vezes passa alguns dias com outros Orangotangos. Interessante, né pessoal? Então não se esqueçam de dar o like no nosso vídeo e se inscrever no canal. Bye bye! Fui!